E aí, tá pra gastar Tu quer dizer que cê tá falando por aí que foi o destino que nos separou Que não era pra ser Você toca, rapaz Não era pra ser Dá raiva e arrepio quando eu falo isso Não era pra ser, é o cara A gente não deu certo porque você só errou comigo Normal do ser humano, bota a culpa em tudo e em todos Menos ele mesmo Mas a vida e o coitado do destino não tem culpa dos seus erros O destino que nos separou Tem nome, CPF, é ladrão de amor Daqueles que cê piscam o olho quando vê da senha profissional E amar alguém que já tem alguém O destino que nos separou Tem nome, CPF, é ladrão de amor Daqueles que cê piscam o olho quando vê da senha profissional E amar alguém que já tem alguém A culpa é toda a sua dele De mais ninguém Normal do ser humano, bota a culpa em tudo e em todos Menos ele mesmo Mas a vida e o coitado do destino não tem culpa dos seus erros O destino que nos separou Tem nome, CPF, é ladrão de amor Daqueles que cê piscam o olho quando vê da senha profissional E amar alguém que já tem alguém Tem nome, CPF, é ladrão de amor Tem nome, CPF, é ladrão de amor Daqueles que cê piscam o olho quando vê da senha profissional E amar alguém que já tem alguém A culpa é toda a sua dele De mais ninguém De mais ninguém